De você eu não quero mais nada Isso é triste, mas devo dizer De você eu só quero a saudade A saudade que vem de você De você eu só quero a saudade A saudade que vem de você Se alguém já me viu chorando Foi porque eu não pude esconder A saudade tem dessas coisas Tanto aperta que chega a doer A saudade tem dessas coisas Tanto aperta que chega a doer De saudade a gente vive De saudade se morre é verdade Se eu tiver de morrer um dia Eu prefiro morrer de saudade Se eu tiver de morrer um dia Eu prefiro morrer de saudade Se eu tiver de morrer um dia Eu prefiro morrer de saudade Se eu tiver de morrer um dia Eu prefiro morrer de saudade